Cada segundo que passa, aumenta a minha ansiedade Está chegando o momento de matar minha saudade Vou encontrar a pessoa que eu amo de verdade Hoje vou me naufragar no mar da felicidade É hoje que eu quero ver o que a natureza fez Também sou filho de Deus e chegou a minha vez Nosso amor foi um sonho que não se realizou Por ser amor proibido, pra longe ela mudou Mas no porto da saudade, a paixão lhe dominou Com amor ela me espera e com muito amor eu vou É hoje que eu quero ver o que a natureza fez Também sou filho de Deus e chegou a minha vez Não importa o futuro, não importa o passado Só importa o presente para dois apaixonados Nesta noite tão sonhada Quero amar e ser amado na fogueira do amor Hoje quero ser queimado É hoje que eu quero ver o que a natureza fez Também sou filho de Deus e chegou a minha vez